Chegou na bola Atenção a tática Jogador do Palmeiras 2 correndo Vira, vira, vira A falta tá confirmada É um amarelo pra ele Apesar que não tem mais defensor O atleta mais próximo é o companheiro dele Pra mim tá muito claro Braulio Braulio Você deu cartão amarelo pro 34 né Não, não Sugiro revisão Pra possível doxo tá Aí pode parar aí Aqui mesmo Traci Antes um pouco Antes um pouco Aí tá Já tô aqui Traci Aí eu vou soltar na marca Onde tá a falta Ele vai ter direção Não tem defensor Beleza, beleza Direção Possibilidade de dominar a bola Distância e não tem defensor Tem até o companheiro com ele Perfeito Ele tá em divergência Eu só não tinha claro pra mim a direção Que pra mim agora é claro Tô voltando Vou te mostrar a baixa Isso, ele atinge e depois segura Cai no colateral O que que tá falando irmão? Cai no colateral Pode ir, a direção é pro gol Tá entrando na área Tô voltando com o cartão vermelho Você fez a tática pra fechar? Abre Abre Está aberto A câmera tática Não Está aberto A câmera tática Ah tá Estou voltando pra mim é claro A 1 A tática Não Pode ir por a 7 Tá tudo bem, tá tudo bem Já pego a direção Ok O jogador tem até a possibilidade de passe Cartão Falta cartão Tá indo até a bola Tá indo pra área Pode falar Estou retornando com tiro livre direto Cartão vermelho com 37 por doxo Ok 34 34 34 Adrielson Perfeito Muito bom, galera Braulio tá aqui do meu lado, viu? Muito bom, equipe Tchau